Fica em pé, abaixa o braço, segura a sua mão na mão, segura a sua mão Você não entrou ainda? Não feche muito não, vou aplicar primeiro Abaixa o braço, relaxa o braço Relaxa o braço Calma ai, calma ai, abaixa o braço Abaixa o braço Abaixa o braço Abaixa o braço O outro braço, vira o outro braço Abaixa o braço Abaixa o braço Abaixa a sua mão Abaixa a sua mão Levanta o ovo Acabou. Bom, não massageia não, hein? Massageia, você não vai ficar roxo. Acabou. 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 Olha lá!